A casa do meio é minha, hein? Não, já tem um esquadrão que caiu bem antes. Nossa, verdade, mano. Ferrou, eu vou ter que ir no campo de futebol. Meu Deus. Não sei, tem um esquadrão que caiu ali muito antes da gente. Eu vi, mano, eu vi. Ferrou, mano. Caiu aqui no campo de futebol. Agora de estar off ainda. Nossa, eu vou andando aqui, velho. No céu, até vocês. Beleza. Olha, eu peço em uma patch. Nossa, mano. Aqui no campo não vem ninguém. Pelo menos. Pode vir aqui, se você quiser. Tô com dois escudos aqui, hein? Já usa, velho. Tem mil negros por aí. Tô ligado. Não, mas aqui onde eu tô não tem. Aqui onde eu tô não tem ninguém. Me tira, tem sim. Ah, não, mano. Tem um cara aqui. Ferrou. Boa, eu vou pra tua direção, vagabundo. Beleza. Tem um cara aqui comigo. Eu tô longe pra caralho. Tô ligado do medo, né? Toma um escudão aí e vai segurando. Ah, você anda pra lá, foi verdade. Vai segurando aí que eu tô a caminho. Ah, não. Mas se quiser vir aqui, ia ser de grande. Tem quantos aí? Ai. Nossa, o cara tá muito morto. Tem um cara aqui comigo. Nossa, que isso. Caralho, cara. Não, não dá cara não, não dá cara não. Pega ele embaixo. Aí que não, não espere vir na direita aqui. Eu tô do lado morro aqui já. Tô indo. Beleza. Eu tô vendo o campo. Calma, tem um maluco aqui. Ele tá muito morto. Eu tirei a sua cabeça dele. Ele é aqui embaixo, Adriano. Tô chegando, tô chegando. Ele tá dentro do campo? Não, ele tá aqui comigo. Oi. Matei, matei, matei. Tem mais aí, gente. Matei, matei. Tem mais aí. Eu escutei barulho de AK. Tu tá de AK? Sim, sim. Afinalizei ele de AK. Ah, tá. Eu vou usar meus dois shield aqui. Acho que só tinha ele, mano. Ele tava com o esquadrão que caiu lá em... Tem uma Mi4 verde lá. Aqui embaixo. Abriu uma porta, velho. Relaxa, matei. Deixa eu ver o que foi aqui embaixo. Relaxa, que aqui é... Que é submundo. Calma. Ah, é aqui. Vem pra essa parte aqui. Ô, ô, vagabes. Acho que o seu pensado já tá vindo aqui. Ah, eu não consigo fazer nada pra você. Será? Eu juro que eu escutei alguma coisa aqui. Ah, não, pagode. Ah, que merda. Ó, tá aqui, tá aqui. Granada de função. Sim, sim, eu escutei, eu escutei. Tão aqui, pet, tão aqui. Sim. Ferrou. Ó, eles tão em cima do morro e tão descendo. Tão pra cá, ó. Em cima do morro e descendo. Escutei. Ah, me diz que eles não tão vindo pra cá. A granada de função eu escutei daqui de cima. Sim, eu escutei daqui, mano. Achei aqui de trás. Ó, tem um jump aqui. Nossa, agora? Vamos fazer o jump, vamos quitar. Quitei. Cuidado. Eles pegaram o nosso jump e usaram, tá ligado? Tipa. Ah, é, eu escutei um barulhinho de jump e aquele zzzzzzzz. Sim, sim. Só que eu acho que eles não sabem pra onde a gente foi, deles foram pra esquerda. Pode ser, pode ser. Vamos nem na cidade. Aqui na frente. Sim, sim, ó, zoeiro, zoeiro. Poder demais. Tem que ter lá, lá, lá na torre, lá na torre. É, no relógio mesmo. Não, não, ele desceu. Tem, tem. Não, eles tão subindo, eles tão subindo no relógio. Ah, tem no chão também. Tem no chão, tem no chão e no relógio. Com cuidado. Tô vendo, tô vendo. Vou dar a volta, vou dar a volta. Aqui do outro lado da rua. Calma, calma, calma. Tô dando a volta. Tem um cara em cima da torre. O do chão já tá fumeado. Sim, sim, tá meado. Ele tá na vida, tá na vida. Tem, ó, acertei um tiro também. Ah, não, eu caí, mano. Tem um que tá meado aqui. Cuidado que tem mais. Matei, matei. Tem negro indo aí contigo, vagabundo. Acertei um tiro, tem negro indo aí contigo. Aonde? Aqui em cima. Tá morto. Boa, boa. Faltou na bazuca. Faltou na bazuca. Tem negro aqui. Foi, foi. Matou todo mundo? Sim. Eu tô com coisa azul no inventário, véi. Aonde tu tá? Tá, tô subindo aí. Tô descendo. Não, não tem armadilha aí. Trashy, pet. Trashy. Já tô, já tô aqui. Nega a metade. Tem neguinho, tem neguinho? Não, não. Ô, alguém quer escutinho? Eu tenho um escutinho, eu tenho um escutinho aqui. Alguém que precisa? Não. Ô, esse pato é mais negro na cidade. Toma cuidado, tá? Sim, né? Sempre tem. Isso é uma coisa que eu tenho. Opa. O que que é aquilo azul lá? Opa, tem um baú aqui, mano. Pode notar. Ô, louco. Escudão. Quem que é escudão? Aqui. Eu sou o pet. Pet, escudão? Ah, arco, velho. Escudão aqui. Nossa, eu tô com vontade de espirrar, véi. Nossa senhora. Ah, estão tritando. Ixi, eu escutei, tô indo. Não, pet, por que tu tá indo? Ah, tá, pensei que tu já tava ali em cima. Não, não, não. Vamos espirar os ver. Pronto. Vamos ver. Pois eu tento fazer alguma coisa a respeito disso. Vamos ver. Estão tritando aqui na nossa frente. O pessoal do... O pessoal faz primeiro de abril muito na cara de vez em quando. Não tá nem graça, véi. Ah, errei. Quem é? Quem que atirou? Fui, eu fui ao deserto. Estão lá tritando. Entendeu? Aconteceu um ataque àquele cara com o rifle de casa. Ah, mas não... Não tá pegando o tiro, véi. Ah, véi. Dá um 10 aí que eu vou nele. Dá um 10 aí que eu vou nele. Mas, bumbum, ó. Nossa, nós tem um tiro. Vamos, vamos, vamos de jump, vamos de jump, vamos de jump. Não, 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 não. Precisa. Vamos, vamos, vamos. Acertei um tiro de coisa num. Boa, boa. Só vamos. O que tá no topo, eu acertei um tiro nele. Beleza. Nossa, tem nego no topo da montanha, véi. Nossa, tem nego lá no fundo. Mataram. Tem nego lá no fundo, mano. Embaixo, embaixo. Sim, sim. Bota o tiro. Abaixo, né, véi. Ai, tudo aqui. Ah, mano, eu pulei, véi. Aí eu joguei com você, hein. Boa, boa. Matou? Sim. Tem nego chegando, tem nego chegando. Tem mais nego chegando, tem mais nego chegando. Lá no fundo, lá no fundo. Os caras tão indo do fundo. Sim, eu vi. Vamos, 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 vamos fazer. Ah, mas a gente tem que ir pra direção deles. Vamos aqui pra cidade. Eu acho que, cara... Ah, eu queria subir nesse morro, mas fica de desvantagem com o outro lá, véi. E a gente não tem sniper, né? É, não tem sniper. Ah, sim. Aquela base lá na montanha vai nos fuder gostoso. Sim, mano. A gente vai ter que subir esse morrinho aqui. Esse morrinho também tá no safezinho. Será que é uma pinata? Sim, mas não tem como. A gente tá em desvantagem lá pro morro. Eu sei, mas a gente tem que subir esse morrinho. Olha o cara tá lutando. O cara tá lutando ali. O cara tá lutando ali. Posso? Eu falei que eles tinham desci. Ai. Acertou? Ah, não. O cara se mexeu na hora. Destrói a escada, destrói a escada. Ele não vai ter que subir. Vamos subir. Mata, mata. Boa. Boa. Ele tava sozinho. Era outro maluco, esse. Era o Aloni? Sim, ele tava sozinho. Pega o loot, pega o loot. Pegando essa granada aqui. O alguém viu que o cara se mexeu na hora que eu atirei, véi? É, eu não. Mas eu acho que a gente tinha que subir lá no morro deles, véi. A gente tinha que subir nesse morro, mano. Porque os caras tão em vantagem, véi. Que daí quem ganhar aquilo dali, tipo, vai ser o... Ganhar a partida. Sim, mas tipo... É só o King of the Hill, né, véi? É, mas eles que vão ganhar. Olha lá o drop. Aonde? Sim, eu já tinha visto. Ah, é verdade. Vamos pegar? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vou subir esse morro, mano. Vou subir esse morro aqui porque é o único morro que tem, a não ser aquele. Tá, tem nós, tem aquele esquadrão e... Olha aquela torre lá que os caras fizeram, véi. É muito OP aquele morro, véi. Ah, aquele morro tá muito melhor que o nosso, mano. Muito melhor. Mas é que tem mais nego, né, brilhado? Louco, foi tu? Relaxa, só pra ver uma coisa. Tá, tô sem sniper, não tem o que fazer. É, não vi nenhuma construção mais lá, véi. Eu falei, a gente tinha que subir lá, véi, ver das qual é que é. Não, mas eles tão lá sim, mano. Alguém tem que tá lá, tá ligado? Ué, tem dois nego lá com o zoeiro, que o zoeiro tá atirando. Calma, calma. Aonde o zoeiro? Tem mesmo? Ah, não, o pet. Ah, pior que tinha no morro, véi. Sim, é lá no morro, véi. É mesmo? É lá no morro. Não era nem no morro, era... Não, não, foi lá, foi lá, foi lá. É do morro, é do morro, é do morro, zoeiro. Foi do morro? Foi do morro. Tem nego da esquerda também. Olha, ele tá ficando na pior posição possível. Lá na direita, tem na esquerdinha ali. É que tinha no morro mesmo, véi. Sim, véi. Pet. Não, eu vou pra aí, nem te preocupo, porque eu vou pra aí. Se eu morrer, eu morrer. Se eu morrer, eu morrer. Os caras tão atirando em mim aqui. Mas eu tô fodido, não tem sniper. Rápido, pet. Tirei 30 de um cara. Ó, tem... Tem coisas... Eu muito feliz. Ó, desceu, desceu, desceu. Ah, mano, tô atirando em mim. Tem outros malucos lá em cima. Ele esqueceu. Ele esqueceu. Beleza, é que tem mais lá em cima, mano. Tamo fodido. Ele vai correr pra... Matei um. Foi, foi, foi. Caralho. Tem mais lá em cima, tem mais lá em cima. Boa, zoeira. Lá em cima, lá em cima. Pô, faz isso aí. Hs. Que? 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 Tá, tem nego lá em cima. Eu dei Hs num cara. Tá, ele não consegue matar daqui. Calma, eu não tenho o que fazer, velho. Tem nego lá em cima também. Tem nego embaixo e em cima. Tá, mas... Tá, mas sobrou dois. Matei, matei. Matei um no zero. O outro tá no zero. Tem mais um lá em cima. Ele vai ressuscitar o amigo. Tem um cara lá embaixo. Vai ressuscitar o amigo. Ele tá ressuscitando o amigo. Ele tá ressuscitando o amigo. Tô indo, tô indo. Tira, 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 tira. Matei, matei. Nice. Tem lá em cima, tem lá em cima. Faz o bagulho aqui em mim e me ressuscita se puder. Sim, sim, sim. Eles estão lá em cima. Tu quer kit médico? Tem médico kit ali fora. Beleza. Tem médico kit ali fora. Tu quer escudinho? Eu preciso. A gente usou dois escudinhos aqui. Eu só queria saber como o cara tá me atirando de rifle e do nada ele me deu um tiro de sniper. Tá bom. O Zueira tá se curando aí, Zueira. Tu tá maluco. O Zueira. O cara é maluco. O cara é maluco, velho. Eles estão lá em cima. Olha, tem escudinho ali, Zueira. Carrega escudinho. Eu tô carregando também. Acho que eles não fazem não. Não, não. Acho que não. Fizeram um jump. Ah, sério? Sim. Saíram de jump, saíram de jump. Opa, pegaram um drop. Pegaram um drop. Que nem minha frente. Onde, onde? Bazuca, Zueira. Acabou um drop. Ah, acho que não é aqui não. Esse construção já tinha. Não, sim. Acabou que o construção. Ah, é. É, eu tô aqui. Despeitado. 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 Coitado, cara. Coitado, cara. Nossa, eu pirei um tiro de 12 que tá louco. Não, isso foi sacanagem com o cara, né, mano?